Música Bom dia! 11 horas e 10 minutinhos, estamos conversando mais uma edição do programa da Comunidade do Agora, edição de sexta-feira, minha gente! Um ótimo dia pra você que já tá pensando aí no sábado, no domingo, pensando no fim de semana, pensando em como vai ser o teu fim de semana. Programe esse fim de semana com consciência, porque segunda-feira tem mais. Segunda-feira tem mais trabalho, tem mais vida pra se viver e você precisa estar vivo na segunda-feira, pelo amor de Deus, hein? Nada de ficar bebendo, dirigindo, aquelas coisas todas que a gente já conhece e noticia aí sempre aqui no programa da Comunidade. Olha lá, hein? São 11 horas e 11 minutinhos, você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Eu quero mandar um beijo especial. Estava lá na redação do programa da Comunidade, lá na redação do Agora, preparando o programa lá junto com o Ivan, quando eu atendi a ligação, redação Agora, bom dia! Quem estava ao telefone? A Camila! A Camila ligando pra saber como é que faz pra participar do Segredo do Cofre. Camila, tem que ligar na hora do Segredo, tá? E ela aproveitou pra pedir beijo. Eu vou mandar um beijo, peixinho, coração explode pra Camila, pra esposa dela, Neuza, pra Luana, que é enteada da Camila, e pro cunhado, o Edson. O Edson é mototaxista da zona leste da capital. Beijo, peixinho, coração explode pra todo mundo. Camila, vou ficar esperando a tua ligação na hora do Segredo do Cofre, viu? Fica esperta aí, fica ligada na dica do diretor. Principalmente você que tá aí do outro lado, não se esqueça de ligar e atender a ligação animado. Grita mesmo, porque quem vai atender o telefone é o Ivan Nascimento. Então ele já breca logo. Quando eu digo pra você que não tem dica, é porque ele não gostou da animação. Então chama todo mundo pra sala, chama todo mundo ali pra frente do televisor e grita mesmo, que daí ele dá uma dica daquelas, esperta. Ele diz até o número. Até o número do Segredo, ele diz, hein? Até um dos números. Vamos lá. 11 horas e 12 minutinhos, vamos falar do nosso agora impresso de hoje? Nosso agora impresso dessa sexta-feira, edição de número 1341, que destaca aqui o que foi noticiário em todos os veículos da cidade ontem. Justamente que o narcotraficante, líder da família da facção criminosa, de uma facção criminosa, João Branco, é preso em Roraima. A gente destaca essa notícia aí pra dizer que os três principais líderes dessa facção estão presos. O João Branco, o irmão dele, o Zico e mais o outro, todos os três estão presos. O João Branco vai ser transferido para uma prisão de regime fechado aí, de segurança máxima no Paraná, não é isso, Luana? Vai ser transferido justamente para tirá-lo dessa situação, daqui do estado do Amazonas, que é de onde ele coordenava aqui o tráfico de drogas e essa facção criminosa. Um ponto enorme, um grande ponto aí, tanto para a sociedade quanto para a polícia, que trabalharam incessantemente durante dois anos. Foram dois anos de buscas para tentar prender o João Branco, que tentou passar aí da fronteira da Venezuela para cá, estava vindo para cá, para o Amazonas, usando uma carteira de identidade falsificada. A polícia foi muito esperta na hora, quando pediu a identificação, verificou que havia algumas informações ali que estavam erradas e acabou prendendo o João Branco e mais duas pessoas que estavam com ele. Então a gente destaca essa prisão aí, o nosso agora impresso também destaca essa prisão fantástica, né? Que não era sem tempo já, mas ainda bem que a polícia conseguiu chegar. E outras notícias que você só encontra no seu agora impresso de todos os dias, bem cedinho, junto com o pão quente da manhã, você pode comprar o seu agora impresso nos sinais, nos pontos de ônibus, nas padarias e fica muito bem informado por apenas 50 centavos. São mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade, 50 centavos apenas, para você ficar muito bem informado. Ok, passou pelo sinal, acabou o jornal cedo, você passou já atrasado, choveu hoje, não conseguiu comprar o agora impresso, não conseguiu comprar o jornal Amazonas em Tempo, não tem problema porque você pode acessar o nosso portal. No nosso portal, além das notícias de última hora, porque tem uma equipe especializada só para isso, para trazer as informações que estão acontecendo na cidade para você, você também encontra as versões digitais do nosso Amazonas em Tempo e do nosso Agora. No portal, você também encontra os jornais, os nossos telejornais, tanto o Boletim da Manhã, quanto o Jornal da Tarde, o Jornal em Tempo que vai ao ar todos os dias às 6h e 15h da noite, quanto o Boletim da Noite e, claro, o nosso Agora. Você está vendo agora aí o Boletim que foi veiculado ainda pela... Esse é o Boletim da Noite pela Marcela Rosa, você acompanha aí, acompanha também os vídeos e matérias que foram ao ar no programa da Comunidade, no Agora, né? Tudo isso para você ficar muito bem informado e, principalmente, rever as notícias, rever as matérias, rever as informações e rever também as dicas do Segredo do COF. Está tudo lá. É só acessar lá o portal e dar uma olhada no programa, viu? No nosso portal, a gente também noticia... Já ia falar do Agora é Festa, direto. Já ia falar do Agora é Festa, mas vamos lá. A gente noticia aqui todas as notícias do nosso jornal, né? Do nosso jornal Em Tempo e a gente também traz aí as informações que você acompanha aí das páginas, da primeira página do jornal, apenas de 3 mil lá para os líderes da facção criminosa, fala dos vereadores de Iranduba de terem caçado o mandato do Sinaik Medeiros e todas as informações que você acompanha. E, claro, aquele caderno especial que a gente sempre vem noticiando para você que está aí do outro lado, caderno em comemoração aos 49 anos da SUFRAMA. Todos os dias você acompanha um entrevistado, né? Um dos grandes executivos do PIN, do Polo Industrial de Manaus e acompanha também aí no dia 28, no domingo agora, um caderno muito especial em homenagem a esses 49 anos do Polo Industrial de Manaus e da SUFRAMA, né? Muita informação de economia, muitas notícias, principalmente para você ficar aí do outro lado. Dicas! Dicas para se vencer essa crise, porque essa crise não está fácil não. Infelizmente, 2016 ainda vai ser um ano bem difícil, mas vamos na luta, porque brasileiro não desiste. Brasileiro está morrendo, ele está levantando a mão e diz eu ainda estou vivo, ainda vou lutar. Não é assim não. Brasileiro está com frio hoje. Brasileiro está com frio hoje, mas está na luta, não dorme no ponto não. São o frio, eu prefiro, acho que eu prefiro o frio. Prefiro o frio se eu estiver com o agasalho, que o Carlinhos agora está vestido. Né? Carlinhos está vestido com o meu agasalho. Você tire, por favor, o intervalo, que eu vou precisar dele, eu vou logo avisando. Põe aqui aquela tela especial. Uhul! Aê! Yes! Todo tipo de comemoração que você imagina, a gente está fazendo aqui, porque dia 19 de março tem agora festa na Zona Leste, lá na Avenida Itaúba, são cinco horas de atrações musicais no Agora É Festa, que vai acontecer na Zona Leste. A primeira edição de 2016, você que está aí do outro lado, e fique esperto, atenção Itaúba, estamos chegando, estamos chegando. Se esperta aí, pessoal que fica só no camarote, nas varandas das casas ali na Avenida Itaúba, acompanhando o Agora É Festa lá na Zona Leste. Fica aí esperto, que a gente vai estar lá, viu? Vai estar lá no dia 19 de março. São 11 horas e 18 minutos. Hoje é sexta-feira, chove na cidade, chove muito. Pessoal que está no trânsito, muito cuidado aí com o trânsito, muito cuidado com a pista. Como eu disse para você cedinho, né? A gente sempre recebe mensagem, eu recebo sempre mensagem, ou do meu pai, ou do meu marido. Hoje cedinho, o marido já disse lá, cuidado que a pista está molhada. Pessoal que está em casa, toma cuidado também, quando vai dirigir aí nesse trânsito louco, por favor, para evitar acidente, viu? São 11 horas e 18 minutos, como acontece todas as sextas-feiras, hoje tem música. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje tem música aqui no programa. A gente traz o Joe Guerra, adoro as músicas do Joe Guerra. E ele vem junto com a gente aqui para dizer para você que está aí do outro lado, que nessa sexta-feira, 26 de fevereiro, com o lançamento de DVD, nós temos o Joe Guerra aqui para fazer muita música. E dá esse recado para você que está aí do outro lado, para dizer para você que o agora dessa sexta-feira já começou. E hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir para casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso, hoje é só parra, pingue foguete As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso, hoje é só parra, pingue foguete Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo, acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e ir para casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso, hoje é só parra, pingue foguete As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso, hoje é só parra, pingue foguete As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é o caso, hoje é só parra, pingue foguete As ruas tão piscando, hoje o que é box tocando A mano, o artista e o pau tá quebrando